Antônio Marcos Cordeiro Souza, de 27 anos, foi preso acusado de tentativa de furto. Ele foi agredido e detido por moradores. O rapaz ainda tentou fugir correndo por cima das casas, mas caiu do telhado e ficou com vários ferimentos. Antônio Marcos era evadido do regime semiaberto de Dourados. Três jovens foram detidos pela polícia militar, acusados de furtarem um sacolão no bairro Marcos Roberto. Jonathan dos Santos Lima, de 18 anos, Jusília Soares de Melo, de 24, e ainda este adolescente, de 17 anos. Os três são usuários de drogas e trocariam os produtos em uma boca de fumo. Esta adolescente indígena, de 16 anos, foi detida em uma aldeia, na região do Jardim Guaicurus, em Dourados. Acusada de tentativa de homicídio, a jovem agrediu o marido, de 18 anos, com vários golpes de facão, Na delegacia, ela afirmou que cometeu o crime por causa de ciúmes. A vítima é Antônio de Souza. O rapaz está internado em estado grave. A vítima é Antônio de Souza. O rapaz está internado em estado grave. A vítima é Antônio de Souza. A vítima é Antônio de Souza.